Nesse dia 30, terça-feira, mais um importante momento aqui na Câmara de Vereadores. A CEPLAN e o município de Juiz entregam ao Poder Legislativo a LOA 2022. Mais uma importante peça do modelo orçamentário brasileiro, que vem após a confecção do PPA, já aprovado, da LDO 2022, já aprovada. Então, finalizando o contexto dessas três ferramentas. Estamos muito satisfeitos, um trabalho árduo, bem desenvolvido e mais um desafio que foi cumprido com a ajuda dos servidores, com a ajuda da comunidade, com a ajuda de todos que estão se somando e trabalhando juntos para um Juiz que pode mais.